Na beira do mar Na beira do mar Eu me tendo à noite como um oceano Queimunha de sombras por um pouco de sol Aurora que luta por uma revolta E cores vibrando espiar soberano Um olho que vira no carro, um encanto Um instante que vou contemplar Além, muito além, eu te quero chegar Caindo à noite, me danço no mundo Além do limite do vácuo profundo Que sempre começa na beira do mar Na beira do mar Por dentro das águas, aquadros e sonhos De coisas que sonham com o mundo dos vivos Peixes milagrosos, insetos nascidos Pajagens abertas, desertos, petonhos Léguas cansativas, caminhos e sonhos Que fazem o homem se desigualtar A beijos que mudam para se salvar Daqueles que caçam com o bar de louco E outros que devoram, congenam, sordos Umas vidas que caem na beira do mar Na beira do mar Da beira do mar Mas que fazem o homem se desencanar A beijos que mudam para se salvar Daqueles que caçam com o bar de louco E outros que devoram, congenam, sordos Umas vidas que caem na beira do mar Na beira do mar E até que a morte me sinta Chegando pra cinco Cantando, beijando o espaço Além do cabelo que vem sem para Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar E foi, e foi, e foi Na beira do mar Na beira do mar E foi, e foi, e foi, e foi Na beira do mar Marcela ồng E aí